Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Heats, meu nome é Ricardo Corbucci e hoje tem mais um desafio de comida aqui no canal para vocês. Galera, estou em Teresina e vim comer uma comida aqui típica de Teresina, tem no Maranhão também, que é a famosa bomba. Eu experimentei isso na última vez que eu vim para cá e é maravilhoso galera, vocês não tem ideia, isso aqui deveria ter no Brasil inteiro, deveria ser tipo o pão de queijo, o segundo pão de queijo da vida. Só que diferentemente do pão de queijo, tem vários sabores diferentes, é uma massa tipo um risole, né, tipo um pão pizza que tem um recheio no meio e tem várias coisas diferentes. Essa gigantesca aqui que fizeram especial para mim é uma bomba mista de presunto e queijo e essas aqui de cima são de peperoni, totalizando aqui 4kg de comida. E eu não sei quantas calorias, porque o negócio ele é bom, né, ele é frito, é uma delícia, tá bom? Eu vou comer aqui os de cima e falar um pouquinho para vocês, mostrar como é que é o recheio, antes de partir para esse monstro aqui embaixo. E quem fez essas coisas aqui, que está com cheiro muito bom, é o Empório do Zeca. Se você não conhece, é aqui em Teresina, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço e as redes sociais para você achar a loja. E é gigante aqui, né, é realmente um empório, tem itens de padaria, tem café, tem refeições, tem tudo. Então é muito grande a loja, bonitona, aqui no centro de Teresina, venham conhecer e se deliciar, que agora é minha vez. Antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo aí, galera, valeu aí pela presença. Galera de Teresina, sempre marcando presença aqui em peso, então vamos lá. É, ó, marquem aí, vão lá no perfil do Casimiro, marquem. Ele nunca deve ter provado uma bomba, cara, e é um negócio aqui sensacional. Então vamos para esse vídeo, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram, e bora que o Toco for! Galera, antes da gente prestar com a Milança Animal, eu quero falar do patrocinador do canal. E eu estou falando da Blaze, essa plataforma incrível, mas veja só, é só para maiores de 18 anos. Se você ainda não tem 18 anos, pula direto para o desafio. É o maior site de apostas online que você pode se divertir e ainda ganhar uma bolada. Tem vários jogos que você pode se divertir. Tem o Crash, tem o Double, tem jogos de cassino, tem jogo de futebol e outros esportes que você também pode apostar. Eu vou mostrar aqui para vocês o Crash, que é um dos mais populares e mais simples de jogar. Você vai apostar uma quantia antes do round iniciar, né, e aí vai ter um gráfico com o multiplicador. O seu objetivo é esperar esse multiplicador chegar no máximo e retirar antes que der Crash. Porque se der Crash, aí você perde tudo. Eu vou apostar R$ 2.000 e vou colocar em Começar Jogo. E aí agora eu tenho que esperar o multiplicador chegar no maior número possível para eu ter o maior lucro. Vamos ver como é que vai ser essa rodada. Vai lá, vai lá. Vai chegar em 2x. Isso vai chegar em 3x, eu acho que vai. Uh, moleque! R$ 7.340. Esse foi o lucro, porque, olha só, isso eu tivesse esperado e ainda teria que ter dado um número muito maior, porque já está em 6x. E galera, o depósito é super simples, você pode usar Pix, boleto ou cartão de crédito. E o saque também é muito rápido, você pode receber direto na sua conta por Pix ou também transferência bancária. E para você que ficou até aqui, tem bônus. Se você usar o primeiro link da descrição desse vídeo, você pode ganhar até R$ 2.500 de prêmios de boas-vindas. Fechou? Mas lembre-se, jogue com responsabilidade. Aqui é diversão, existem riscos. Então não jogue o que você não tem. Fechou? Então, bora para esse desafio que eu estou morrendo de fome. Partiu! Tchau! 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 Beleza, temos cronômetro. Como eu disse, essa aqui é bomba missa. Vou tirar aqui para não atrapalhar. É um negócio muito fofinho, vocês não têm ideia. Vamos para o desafio. Desafio das bombas de Teresina. Em 3, 2, 1, valendo! Cara, ela é muito bem recheada. A massa é tipo meio adocicada, fofinha. Quero ver essa gigante aqui debaixo. É uma bomba calórica e de sabor também, que negócio é gostoso. Segunda. Muito fofinha. Vou te mostrar nessa aqui. Você está vendo o recheio, calabresa. E aí debaixo vai ser a mesma coisa, só que de presunto e queijo. A terceira, antes de ir para o chefão final. Chegou a hora. Quase 3 quilos de 200. Olha o tamanho disso, velho. Olha o tamanho da minha cabeça. Vamos lá? Vai ser inteiro, assim mesmo. Uma hora vai chegar no recheio. Bem capaz que eu destruí ela. Olha o recheio. Ela já pegou o formato da mesa aqui. Ela está abrindo aqui atrás. Mano, é muito grande. Meu objetivo é tentar não desmontá-la. O recheio está saindo. Caraca, é muito recheio. Então, eu vou beber. Bebê, velho. Bebê, velho. Sete minutos já foi, ainda falta um tantão, velho. Não acaba nunca. Vocês não entenderam como é que isso aqui tá gostoso. Tá quase o tamanho de uma bomba normal. Tchau. 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 Já foram 11 minutos, eu como esse negócio e ele continua aqui. Parece que nem se mexe. Bora, compu! Tchau. 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 14 minutos e 51 segundos. Maior bomba de Terezina, hein? Então é isso galera. Essa foi a bomba gigante aqui do Emporio do Zeca. Muito deliciosa. Ela realmente tem uma massa adocicada Facilita a comer, ela é super fofinha É macia, né? Com bastante recheio E foi uma grande E mais três ou quatro pequenas Que estão perto de quatro quilos Muito bom, uma delícia Empora do Zé, que se você não conhece, vem aqui Se você nunca experimentou uma bomba aqui de Teresina Experimente, tem vários sabores diferentes E cara, vale a pena, tá bom? Então é isso, valeu de novo galera, vocês são fera E é isso aí Vou pedir uma pequena sobremesa Mas antes, se você não conhece não Se inscreve aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.